Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos vocês que nos acompanham nesta sessão plenária, tanto aqui presencialmente quanto pela TV Alep. Na semana passada, nós tivemos em Pernambuco a entrega de ônibus escolares para todos os municípios do estado de Pernambuco. Um grande avanço na educação, no transporte escolar em cada um dos municípios. Eu tive a oportunidade de ter estado como prefeita da cidade de São Bento do Una e conheço, tenho noção e consciência da dificuldade que é fazer o transporte escolar dos nossos estudantes. E aí, na última segunda-feira da semana passada, nós tivemos a entrega de 184 novos ônibus escolares pela governadora Raquel Lira a todos os municípios do estado de Pernambuco. Foi investido mais de 100 milhões de reais na aquisição desses ônibus escolares, somando todas as entregas de ônibus escolares a municípios realizados até agora, desde 2023, em um ano temos um novo ônibus por dia circulando no estado. Foram 364 ônibus destinados a levar nossos meninos e nossas meninas para a escola. São veículos de primeira qualidade, que garantem conforto e segurança a todos, contando com acessibilidade, tração 4x4 para aquelas áreas de zona rural com maior edifício de acesso. Esse é um retrato de como a educação vem sendo conduzida no estado, pela gestão e pelo governo do estado, pensando em todos que foram deixados para trás por tanto tempo. As crianças com deficiência, as crianças que precisam passar por uma estrada vicinal de terra para sair de suas residências, elas estão também sendo enxergadas na concepção da oferta de um transporte escolar mais acessível. Todo ônibus tem capacidade de atender as nossas crianças com deficiência. esta casa, inclusive, contribuiu para essa visão para o transporte escolar do nosso estado de Pernambuco. Quando aprovamos, em outubro passado, a lei que alterava o programa estadual de transporte escolar proposta pelo Poder Executivo. Foram acrescidos dois incisos importantíssimos nessa alteração. como vocês podem lembrar, excluiu estudantes com deficiência do critério de distância mínima, para que eles pudessem ser atendidos pelo transporte escolar, independentemente da distância da residência para a escola. Outra alteração que permite a contratação de monitores para atuar dentro dos veículos que transportam estes estudantes nos veículos, principalmente a longa distância, oferecendo mais conforto e suporte às necessidades dessas nossas crianças. O que a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou não foi só o acréscimo desses dois incisos, mas toda uma reforma do programa estadual de transporte escolar proposta pela gestão do governo Raquel Lira. Um ponto de maior destaque, que vou dar aqui ênfase, é o aumento de 100% dos repasses para o transporte escolar nos municípios. Os Juntos pela Educação têm esse nome justamente por essa característica de cooperação entre todos os entes estaduais e municipais, juntos para proteger, acima de tudo, as crianças pernambucanas, que vão para a escola como um primeiro degrau da construção do futuro do nosso Estado. A educação transforma, e quando ela consegue ser alcançada, temos que ofertar escolas e estrutura para que os nossos alunos estejam nas escolas e com o ensino de qualidade. O fortalecimento dos municípios nessa tarefa é crucial, e é isso que a governadora vem fazendo através da estratégia combinada de aumento do repasse e entrega de ônibus. Esses 364 ônibus que foram entregues é apenas o começo. Serão mais de mil ônibus entregues a todos os municípios do Estado de Pernambuco. Nosso Estado está mudando, e mudando para melhor, com o maior programa de investimento na rede de ensino pública da história de Pernambuco. Serão 5,5 bilhões de investimentos até 2026, que já podemos enxergar com a substantiva aquisição dos ônibus escolares, com a entrega de 175 quadras novas ou reformadas, com a gradativa climatização das nossas escolas, com a entrega do material escolar de excelente qualidade e entregue em dia, com repassos para manutenção preventiva das escolas, com a nomeação de profissionais de educação. A qualidade da vivência diária dos nossos estudantes também está aumentando, caminhando juntamente com a sustentabilidade. Houve aumento da participação da agricultura familiar na merenda escolar. Trabalhar junto dos pequenos produtores estimula a nossa economia local e com a exploração muito mais respeitosa do meio ambiente. Além disso, mais de mil mudas de árvores nativas de Mata Atlântica e Caatinga já foram plantadas em escolas pelo programa Plantar Juntos. A conexão com a natureza representa um enriquecimento de corpo e de alma para os nossos jovens, enquanto faz o reflorestamento tão necessário da nossa terra. Andamos juntos também ao concentrar esforços na primeira infância, uma área até então relegada ao trabalho pontual dos municípios. Juntos, esta casa e o governo de Pernambuco, sancionamos a lei de cooperação entre municípios para a educação infantil, como iniciativa inédita da gestão estadual para fortalecer o apoio aos municípios. Já foi lançado também pela gestão estadual o primeiro edital para a construção de creches, com 51, com a publicação da estação, para 51 unidades, contemplando mais de 40 municípios. Nesse primeiro momento, como parte da iniciativa de abrir 60 mil vagas de creches no Estado, um compromisso da governadora do Estado de Pernambuco, que vem de encontro à necessidade dos nossos municípios. São muitas frentes, mas o caminho é mais simples. Quando estamos trabalhando juntos, como uma só missão, que é atender as crianças e adolescentes do nosso Estado. Com ônibus escolares, essas crianças vão para a escola com segurança. E estaremos vendo cada uma se tornar professores, médicos, cientistas, jornalísticas, nossos futuros colegas aqui nesta casa, e até o próximo governador, governadora, prefeitos, que vão construir a história do nosso Estado. Quero aqui parabenizar a governadora Raquel Lira, todo o governo, como também a Assembleia Legislativa e os municípios, por essa união de forças pela educação nos nossos municípios. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.